Olá amigos, e faleceu José Aparecido de Oliveira, o árbitro que em 1993 ficou conhecido pela polêmica do esquema Parmalat em Corinthians e Palmeiras, e nada foi provado. Também muita bobagem foi falada dele recentemente sobre alguns problemas que não vêm ao caso. O certo que José Aparecido venceu um câncer e judiou bastante dele. Tentou voltar a apitar e não conseguiu. Era atual membro do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo. Também faleceu Paulo Roberto Martins, o morsa, carismático jornalista. Aliás, no seu último trabalho na Transamérica, ele bateu forte, criticou bastante Abel Ferreira, Palmeiras emissou ou processou e pediu a cabeça dele à emissora. Fato lamentável e conça que Paulo Roberto Martins pediu desculpas a Abel, que resolveu não dar. Se é verdade ou não, é outro papo, mas a figura do Paulo Roberto Martins não pode se resumir a esse episódio derradeiro. Até mais!